Só de ordem, aquele processo 16, aquele conjunto, eu já estou com o final. Eu acho que vale a pena a gente retomar e já está disponível aí no SICOR. Eu acho que vai ter que entrar e sair, né? Eu espero um pouquinho. Vamos voltar ao item. Eu vou ler o dispositivo como um todo. Eu vou ler de novo o dispositivo. Só não vou ler o número dos processos lá, mas eu vou ler a partir do item 1, tá? O processo era importante. Pois é. Mas eu acho que, brilhantemente, o nosso secretário já o fez, essa leitura. Então, sobre a história da deliberação acerca dos termos de intimação de 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, todos em 2017, lavrado pela SFG em desfavor da renova. Energia controladora da SPS, eólicas umburana, 1 a 8, até formalização do pedido de transferência de controladores societários, junto ao anel, no prazo de 30 dias, contado da publicação dessa decisão. Revogar, conforme a minuta de resolução, anexas as otorgas do objetivo da portaria 388, 550, 433, 435, todas de 14, editadas pelo MME, que é autorizada das centrais eólicas umburana 2345, a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração de centrais geradores de óleo umburana 471214, sem prejuízo de obrigações previstas nas respectivas otorgas no leilão. Isso aqui já com aquela alteração. Aprovado o plano de transferência e controle societário da renova, controladora da Sociedade de Propósito Especível e SPS Centrais, eólicas umburana 1 a 8, para a ENGIE Brasil Energia, e ao amparo do artigo 4C da Lei nº 13.360, que autoriza a transferência do controle societário em alternativa à extinção da autorização, uma vez que o novo controlador demonstrou o real compromisso de capacidade técnica e financeira para viabilização do objeto de otorga, exceto quando a revogação das autorizações sem incidência de qualquer penalidade e do ponto de conexão. Devolver os autos do processo punitivo, objeto do sistema de intimação, a SFG, que fica autorizado a proceder ao arquivamento dos mesmos após a concretização da transferência de controle societário. 5. Caso a transferência do controle não se concretize, independente da motivação, a SFG ficará, fará retornar os autos com os respectivos termos de intimação com o propósito de revogação de autorização para a implantação e exploração das centrais geradores de óleo do complexo umburanas para a decisão final por parte da diretoria e colegiada, imposto que as penalidades poderão variar conforme a situação do empreendimento. 6. Aplicar a renova energia, já consideradas atenuantes, a penalidade muda o valor de 1% do valor total do investimento declarado à empresa de pesquisa energia TPR, referente às centrais eólicas umburana 4, 7, 12 e 14, correspondente aos seguintes valores. Aproximadamente R$ 826 mil, R$ 1,042 mil, R$ 926 mil, R$ 1,080 mil, respectivamente. Suspender temporariamente a renova energia do direito de contratar e participar das licitações promovidas pela ANEL pelo prazo não cumulativo de um ano por descumprimento de obrigações relacionadas às centrais eólicas umburana 4, 7, 12 e 14, penalidade para ser afastada na hipótese da transferência da renova energia para o novo controlador. Caso as multas e que tratam o item 6 não sejam recolhidas, fica a superintendência de concessões e autorizações de gerações autorizadas a executar as garantias de fio ao cumprimento referentes às centrais eólicas umburana 4, 7, 12 e 14, respectivamente correspondendo aos seguintes valores. R$ 4,131 mil, R$ 5,214 mil, R$ 4,630 mil, R$ 5,402 mil e R$ 10, sobrestar a execução das penandades e garantia fio ao cumprimento referentes às centrais eólicas umburana 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 e caso o plano de transferência se concretizar ou autorizar a ECG a proceder ao arquivamento dos respectivos processos, eu voto. Em discussão, aqui ainda só uma pequena dúvida aqui, no item... Acho que é oito, é no oito, que aqui no final, no final do dispositivo, que é a penalidade que poderá ser afastada. Eu acho que aqui nós já estamos decidindo que será afastada. É, eu acho que será afastada, está certo, está certo. Porque senão fica a mesma incerteza, a mesma... É, senão tem que voltar de novo para decidir. Nessa hipótese, ela será afastada. Isso, hipótese, penalidade que será afastada. Isso, só o termo poderá ser por será afastada. Exato, tem razão. Ok? A numeração está aqui com alguma descontinuidade. Ah, seis, sete, está. Eu vou arrumar, é sete. Será arrumado, não é? Um monte de engenheiro aqui, o advogado é que manda arrumar os números. Pois é, rapaz, é bem estranho, não é? Engenheiro, economista e contador, não identificou o advogado. É duro, não é? Ok. Bem, então, em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, com o conjunto dos processos, que já foi apregoado pelo relator e pelo secretário, e que foi instituído, então, os outros aí pela SFG, enfim, esse conjunto de processos aí. Então, finalmente decidiu, por um, sobrestar a deliberação acerca dos termos de intimação também já relacionados, e pelo relator, lavrados pela SFG, em desfavor da Renova Energia, controladora das SPS, centrais eólicas uburanas 1 a 8, até a formalização do pedido de transferência do controle societário junto à ANEL, no prazo de até 30 dias, contada a publicação dessa decisão, revogar, conforme o minuto de resolução em anexo, as outorgas, objeto das portarias 3, 8, 8, 550, 433 e 435, todas em 2014, editadas pelo Ministério de Minas e Energia, que autorizaram as centrais eólicas uburanas 2, 3, 4 e 5, a se estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas uburanas 4, 7, 12 e 14, sem prejuízo das obrigações previstas nas respectivas outorgas e nos leilões. Aprovar, e 3, aprovar o plano de transferência do controle societário da Renova Energia S.A., controladora das sociedades e propostas específicas, centrais eólicas uburanas 1 a 8, para a ENG Brasil Energia S.A., ao amparo do artigo 4º C da Lei nº 3.362, 2016, que autoriza a transferência do controle societário, em alternativa à extinção da autorização, uma vez que o novo controlador demonstrou o real compromisso de capacidade técnica e financeira para a verbalização do objeto outorga, exceto quanto à revogação das autorizações, sem incidência de quaisquer penalidades e ao ponto de conexão. Quatro, devolver os autos dos processos punitivos, objeto dos termos de intimação já mencionados, a SFG, que fica autorizada a proceder o arquivamento dos mesmos após a concretização da transferência de outorga de controle societário. Cinco, caso a transferência de controle não se concretize, independente da motivação à SFG, fará retornar os autos com a respectiva os termos de intimação, com a proposta de revogação da autorização para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas do complexo Umburanas, para a decisão final por parte da diretoria colegiada. Hipótese em que as penalidades poderão voltar conforme a situação do empreendimento. Poderão variar, desculpa, de acordo com a situação do empreendimento. Seis, aplicar a renova e a energia S.A. já consideradas os atenuantes e as penalidades de multa no valor de 1% do valor do investimento declarado pela EPE, referente às centrais eólicas Umburanas 4, 7, 12 e 14, correspondente aos valores de R$ 826.207,00, R$ 1.042.881,00, R$ 926.109,00 e R$ 1.080.509,00, respectivamente. Suspender temporariamente a renova S.A. do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL pelo prazo não cumulativo de um ano por descumprimento de obrigações relacionadas às centrais eólicas Umburanas 4, 7, 12 e 14, penalidade essa que será afastada na hipótese da transferência do controle societário da renova e a energia S.A. para um novo controlador. caso as multas de que trata o item 6 não sejam recolhidas, recolhidas no prazo, eu acho que aqui precisa precisar isso, no prazo determinado, fica a superintendência de concessões e autorizações da geração SCG autorizada a executar as garantias de fiel cumprimento referente às centrais eólicas 4, 7, 12 e 14, respectivamente, correspondente aos seguintes valores. Pouco mais de R$ 4.131.000,00, R$ 5.214.000,00, R$ 4.630.000,00 e pouco mais de R$ 5.402.000,00. decidimos ainda sobrestar a execução das penalidades de garantia de fiel cumprimento referente às centrais eólicas Umburanas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25 e caso o plano de transferência de se concretizar, autorizar a SCG a proceder o arquivamento dos respectivos processos. Bem, essa então é a decisão, próximo item.